Música Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje pessoal trago mais notícias e novidades do mundo Pokémon Então fique por dentro de tudo que está acontecendo Bom pessoal, hoje vamos começar com uma polêmica que está rolando há alguns dias aí com o Ken Sudimori Exatamente, o diretor de artes dos principais jogos de Pokémon Bom, aparentemente Sudimori estaria bloqueando pessoas no Twitter após elas mandarem fotos das possíveis últimas evoluções do trio de Alola Essa imagem aí, sim, aquela imagem que já debatemos diversas vezes aqui no canal E concluímos que pelo menos os desenhos são falsos e possuem um autor Porém, o conceito é o que chama a atenção e não a arte em si Estaria Sudimori incomodado com o spam em seu Twitter ou realmente incomodado com o conceito dessa arte Onde poderia ser de fato as últimas formas dos três iniciais da região de Alola Muitas pessoas continuaram fazendo teste e constataram que foram bloqueadas do Twitter de Sudimori E aí, será que de fato são verdadeiras essas formas finais dos iniciais ou não? Seria uma forma que o Ken Sudimori arrumou para confundir a cabeça dos fãs? Lembrando também que essas imagens começaram a sumir do banco de dados de buscas do Google mês passado E misteriosamente, pessoal, o que poderia ser? Lembrando que amanhã temos novidades de Pokémon Sun e Moon às 10 da manhã E você vai poder conferir tudo aqui no canal do Camaleão Pokémon GO ainda não chegou no Brasil Bom, pelo menos ainda não Se girava muito que hoje, dia 31, o jogo iria sair Mas até agora, absolutamente nada a respeito do jogo no Brasil Será que teremos que esperar dois meses para colocar a mão no game? Espero que não Vamos cruzar os dedos e rezar para que isso não aconteça Lembrando novamente que não existe data oficial para o lançamento do jogo no Brasil Beleza, pessoal? Além disso, Pokémon GO passou por instabilidades durante a madrugada em diversos países Mas agora já voltou tudo ao normal Teria sido uma atualização para melhorar os servidores por conta dos futuros lançamentos em outros países? Falando de instabilidades, a Nintendo publicou oficialmente o porquê do atraso do lançamento do Pokémon GO Plus E veja só, segundo a Nintendo, o atraso foi devido aos preparativos para a atualização do aplicativo Pokémon GO A fim de otimização do Pokémon GO Plus Para oferecermos uma nova experiência com o Pokémon GO e com o Pokémon GO Plus Com um nível de qualidade alta para satisfazer o maior número de pessoas Decidimos que precisávamos de um tempo necessário para a conclusão Pedimos as vossas compreensões Bom, pessoal, melhor chegar ok do que chegar tudo zoado, né? E, ah, você deve estar se perguntando E o evento do Arceus, Camaleão? Bom, o evento não vai rolar aqui no Brasil, infelizmente Pelo menos, não por enquanto O evento é via códigos e só algumas lojas pelo mundo irão distribuí-lo Sem a Nintendo no Brasil, fica difícil esse tipo de distribuição por aqui Agora, você de Portugal, se você mora próximo a uma loja FENAC Elas estarão distribuindo o Arceus por lá Mas dê uma ligada antes de ir, beleza? Para não perder tempo Lembrando que o Arceus começa a ser distribuído amanhã, dia 1º de agosto Já o anime, você não pode deixar de conferir a segunda preview do próximo episódio O link se encontra na descrição do vídeo Lembrando que ontem eu fiz um vídeo sobre o Lisandre E eu quero me retratar sobre duas coisas bem rápido aqui E agora, alerta de spoiler Nessa imagem, eu falo que alguns tentáculos estão atacando a cidade Bom, mas na verdade são raízes da arma do Lisandre, beleza? E o gif que eu coloquei do Lisandre lá no vídeo ficou extremamente rápido Porque meu editor bugou E eu acabei não vendo isso Então, my bad Tá? Desculpa aí Se você não tá entendendo nada Vai lá assistir Que você vai entender tudo Beleza? O link tá na descrição No final desse vídeo E é isso aí No mais, pessoal A gente vai ficando por aqui Qualquer informação em potencial Eu volto aqui pra informar vocês Beleza? Tenha um ótimo domingo E a gente se vê logo logo Aqui no canal do Camaleão Um abraço, amigos Fui! Tchau! 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 Tchau!